Música Venho a Ti, Senhor Muda-me, prova-me Pela graça que somente encontrei Em Ti Agora sei que as debilidades Que há em mim Não prevalecerão Pelo poder desse amor Pobre-me Com o Teu amor Me move, oh Senhor Toma-me Perto quero estar E por esperar Novas forças Eu terei E me levantarei Como águia voarei Pelo poder desse amor Pelo poder desse amor Pelo poder desse amor Eu quero Te ver Face a face, oh Senhor E conhecerá sim Mais de Ti Em mim Prepara-me, Senhor Pra fazer o Teu querer Eu quero viver Vivendo cada dia Pelo poder desse amor Pelo poder desse amor Pobre-me Com o Teu amor Com o Teu amor Envolver-me Com o Teu amor Toma-me Perto quero estar Com o Teu amor Com o Teu amor E por esperar Novas forças Eu terei E me levantarei Como águia voarei Pelo poder desse amor Pelo poder desse amor Pelo poder desse amor Com o Teu amor Com o Teu amor Me envolve Ó Senhor Cole-me Com o Teu amor Com o Teu amor Quero estar, quero estar, quero estar E vou respirar novas forças Eu terei e me levantarei Vou voar e avoarei pelo poder desse amor Pelo poder, seu amor Descubou, Senhor Pelo poder, seu amor Descubou, meu Deus Descubou, meu Deus Pelo poder, seu amor Desse amor Senhor, Deus te abençoe Senhor, Deus te abençoe Senhor, Deus te abençoe Desse amor, Senhor Amor Amor